Vamos então? Sim Vamos Zezé Sim Zezé, você está pronto? Você está pronto Zezé? Sim, ele falou que sim A mamãe está desacostumada do Scania Hã? A mamãe está desacostumada do Scania Por que? Porque a mamãe acostumou no Volvo Hum Já estou procurando O que? A mamãe está procurando O pé para baixar Então vamos lá Proteção divina Senhor Gente, é domingo Dia 6 Estou procurando a alavanca do FH Oi Domingo 6 de Dezembro Vamos saindo aqui de casa, né B? É Vamos saindo aqui de casa Depois a gente volta É A gente vai ali no Farrupilha, né? Primeiro Hã? A gente tem brócolis Não, aqui não tem brócolis Aqui é pão de alho Hã? Pão De alho Onde tem brócolis então? A brócolis estava na outra carreta A carreta do Volvo O lá o curisinho que abandou para a mamãe lá na janela Naquela casa lá Eu estou aqui olhando Naquela janelinha lá, ó Que lindo Olha ele, está vendo? Enxergou? Aham Você viu como ele é pequenininho? Aham E tem uma cabecinha Ele está sempre abandando para a mamãe aqui É É O que a mamãe quer? O que a mamãe quer? A mamãe não sabe como é que é o nome dele Uma hora a gente vai vir ali e ver ele, né? É Uma hora a gente vai vir Um momento Um momento Um momento Aham Aí a gente estranha um caminhão para o outro galera A gente estranha, tá? A gente está saindo de casa agora são quatro e pouco Quatro e dez Um moinho de bagarote Vamos dormir lá no Falaroupilha OK Amanhã começa o procedimento da entrega da carreta e nossa, essa semana vai ser pauladão. E a riqueza vai estar junto, né riqueza? Vai estar junto com a mamãe? Isso aí, né mãe? Graças a Deus, né? Os meninos não vão. Não, eles não vão. Eles têm que ir à vida deles, eles já são adultos. É? É, é eu e você. É? Você é mais que a criança? Hã? Você é criança, mãe? A mamãe já foi um dia, amor. Hã? A mamãe já foi um dia. Você é criança, mãe? Hã? Você é criança? Não, eu sou mãe das crianças agora, né? Eu sou mãe sua. Olha o cachorrinho. Você viu ele? Hã? Ele ficou olhando eu. Ficou, né? Ele fica me abusando. Se abusando? Hã? Eles ficam fazendo um oi pra mim. Ué, eles abandam, né? Os cachorrinhos só faltam falar, né? Hã? Então a gente está saindo agora. Da onde é que nós estávamos? Lagoa? Sorméria. Não vem ninguém de lá, né? Olha lá, você não vê nenhum carro? Não. Dá pra ir? Hã? Dá pra ir? Vamos. Lá? Pra voltar pra casa. Não posso me descuidar porque o scanner é bem mais baixo que o... Onde é que é o botão, Jeta? Não lembro mais nada desse caminhão. Deixa eu ver. Tá vindo um monte de gente do lado do asfalto. Deixa a mamãe ver como é que está a câmera aqui. Porque eu não sei se está dando pra enxergar a riqueza, galera. Não sei. Mamãe não sabe, hein? Se está dando pra enxergar a riqueza. Eu já sei o da abusive. Que Deus proteja a mamãe e a riqueza. Né, riqueza? A gente vai. Que Deus leve a gente e Deus traga, né, amor? Seja uma viagem bem tranquila Sabe quem vai estar ali em Vacaria Esperando a gente? William Seu papai Olha que pegada Desse caminhão Tem gente que fala Que Scania não é caminhão Tem umas pessoas Que são meio obcecadas por marcas Tanto pelo Scania quanto pelo Volvo Quanto pelo Mercedes Mas gente, a gente tem que respeitar a qualidade Cada um tem a sua qualidade E eu não posso falar mal do Mercedes Porque eu nunca trabalhei em um Eu não posso falar mal do Inveco Porque eu nunca trabalhei Agora Volvo e Scania não perdem Esse aqui é um 440 Está com 314 mil km Rodados aqui O Pink Show O Pink Show 314 mil km E o FH é novinho Você sabe, vai com 20, 21 mil km E é um 500 Esse é um 440 Mas olha, vou falar Que os dois são Assim, ó Competição Competição brava aí, tá bom? Os dois são Foda, né? Vamos saindo de lagoa Ela até tinha planos de sair na madrugada Mas Como eu estou levando ele Né, amor? Não dá pra gente arriscar sair tarde, né, vida? A gente tem que sair hoje Amanhã eu vou É, tem que sair hoje Amanhã eu vou desengatar a carreta Pra trocar As Tambor de freio Lona Eu vou desengatar lá Lá em Farropilha Aí vou trocar o para-brisa Depois volto Engata Desce, descarregar Não descarregou hoje Eu liguei ontem lá, né O pessoal não tinha lugar Será que lindo esse abajur, hein? E vamos que vamos, né, Bem? Essa semana você vai ficar com a mamãe, né? Essa semana você vai acompanhar a mamãe nas coisas, né? Vai ter uma semana linda, né, Riqueta? Essa, um, 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 bala no quarto Hã? Essa, um bala no quarto Tira o bico pra falar Mamãe não gosta que fale com bico na boca Sabe por quê? Que bico é coisa de bebês Bico não é coisa de meninos grandes Isso é pra dormir Só pra dormir É Não é agora de dia Fica feio E de noite fica lindo Eu nunca vi tanto Aquelas caminhonetas É SW4, acho que é SW Acabei de ver uma ali, ó Nunca vi tanto Parece que depois que eu comecei a querer uma dessa pra mim Aí agora é só o que eu vejo Passo, pá Olha lá Olha lá a caminhoneta Igual a que eu queria Olha lá Impressionante Vou dar no modo economia Não, bode o bico agora Vamos buzinar com a avó Maria? Sim E Passando aqui na avó Maria A gente deu uma buzinada Porque essa semana a gente vai ficar Lá em Famofilha Lá em Garimbalde A gente vai fazer muitas manutenções Do caminhão, né? Sim A gente vai fazer manutenções Das carretas Os pneus É A gente vai fazer um monte de trabalho Essa semana E você vai ser parceiro da mamãe Quando a mamãe descer Você não pode chorar Tá? Quando a mamãe descer Pra fazer alguma coisa Ó Oi Você não pode chorar Tá bom? Promete pra mim? Promete que você vai ser bem grande Um menino grande? E não vai fazer barda? Vai fazer manha? Não? Porque se você fazer manha Mamãe pega você E traz aqui na avó Maria E aí você vai ficar ali Com a vovó Maria Mas eu prefiro Que você fique comigo Tá Você também prefere, né? Sim Então vamos fechar O nosso acordo? Uhum Fechadinho? Uhum Combinadinho? Uhum Tem que ser parceiro Tem que ajudar a mamãe Né? Uhum Quando a mamãe descer Do caminhão Pra fazer as coisas Você tem que saber Que tem que ficar dentro É rapidinho as coisas Então você fica dentro Bem de boa Positivado? Combinadão? Uhum Hã? Os meninos que viajam Com seus pais Eles não fazem barda Uhum Sabia? Uhum Os meninos que viajam Com seus pais Eles não fazem barda E os meninos que viajam Com seus tios E os tios Com suas mães Também Não pode fazer barda, né? E também com suas tias Tempo Tô pulado Chovendo Agora deu até uma estiada Mas garoa A pista 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 Pinha molhadinha Vamos que vamos ali, né? Deus guarda um tempinho bom Pra nós chegar lá E com segurança Eu não gosto de sair com criança Não gosto Eu acho muito arriscado Acho que as estradas Estão muito perigosas Hoje em dia É É Né, B? Uhum Muito perigoso, né? É Sair com criança, né? É Deus protege nós, né? Deixa eu ver se veio tudo com as coisas Com as coisas Com as comidas Com as lanches As roupas Os brinquedos Né? Aham As coisas As roupas Com as bichas Que estão na cama Tem bala? Hã? Tem bala? Não Comi todas E é isso aí, pessoal Semana vai ser Semana que escorre Muita coisa pra fazer E eu vou aproveitar Ficar com o Leonardo junto Né? Não sei como é que vai ser A correria da semana Se ele vai aguentar Ficar com a gente ali, né? Porque ele é bem manhãozinho Já deu pra perceber, né? Que o Bernardo Ele é bem mimado Eu já levo Ando cai Você é mimado, amor Não Você tem amor demais Lá em Erechinha Aí você ficou bardoso Eu já levo ando cai Você ficou manhoso, vida Então se você se comportar Essa semana Você vai ficar ali com nós Se não se comportar A gente vai ter que levar você Lá em Erechinha De novo Né? Aí você vai lá com a Dinda Com a Vóve, né? 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 Protege-nos, Senhor Abre todos os caminhos Faz e abençoa viajada Que no fim desse compromisso Seja tudo valioso Tudo abençoado Que ela é tudo certo Eu confio em Ti, Senhor Confio muito em Ti Vamos que vamos Bernardinho Vamos que vamos Bernardinho Amém.